As comunidades da Zona Oeste e também Campo Grande, um bairro na Zona Oeste que concentra o maior número de aglomerações. Assim que esse drone chegar perto das pessoas, elas vão ouvir a seguinte mensagem, vamos ver. Tomaram teu cu, hein, maluco? Vai tomar teu cu, filho da puta? Vai te fuder, vai se fuder, vai pra casa do caralho, hein? Eu te conheço nessa porra, eu sei quem tu é nessa porra.